Olá a todos, saudações e aqui eu vos trago mais um vídeo de leituras lidas, certo? Leituras lidas e aqui a mais nova edição de Vingadores, os Vingadores 1, escrito por Jason Aaron, desenhos do Ed Maguinis e um pouquinho de Salapicelli, né? O gibi dos Vingadores acabou na edição 28, já tem vídeo do canal falando sobre o final da saga, sem rendição. Aí começa uma história, isso aqui é uma história que sai no Free Comic Book Day, que é um gibi de graça que distribui lá nos Estados Unidos, tem poucas páginas, aí aqui tem o Pantera se encontrando com o Odin, por quê? Pra fazer gancho aquilo que foi mostrado em Marvel Legado, dos Vingadores da Era do Começo dos Tempos, né? Vingadores pré-históricos, que o Odin era amigo deles, ela fazia parte, aí tinha o ancestral do Pantera lá também, né? Aí aqui mostra o Odin revelando isso ao Pantera e o Loki aparecendo pra dizer que você não gosta de mim, papapá, certo? E os três grandes, o Capitão, Thor e o Homem de Ferro se reunindo, né? Pra discutir o futuro dos Vingadores. Isso foi a arte da Sarapicelli. Olha, aqui começa o gibi propriamente dito, né? Cadê? Opa, é, aqui começa propriamente, isso aqui são capas, né? E aqui começa propriamente dito, mostra esses Vingadores do passado agindo, né? Mostra eles agindo e tal, o Jason Aaron escrevia, escreve Thor ainda, né? Aí pronto, o pílio que eles enfrentaram foi isso, uma invasão de celestiais. Invasão de celestiais à terra, né? O Jason Aaron já escreveu Thor, já escreveu X-Men, já escreveu, é, já escreveu Wolverine, né? E Motoqueiro Fantasma. Aí aqui ele escreve Vingadores. O Jason Aaron é um bom escritor, né? Não é ruim o trabalho dele. O melhor trabalho dele é Scalp, que eu não li ainda. Que é a série da Vertigo. Aí você vê, aí, vou falar já já sobre isso aqui. Isso aqui me emputeceu, né? Pronto, aí aqui começa o gibi com os três grandes, como eu disse logo antes, conversando. Capitão, Thor, Homem de Ferro, falando, ah, porque os Vingadores acabaram, não tem dinheiro e agora vai ter que ter Vingadores. Aquele papinho. O Doutor Estranho e o Pantera investigando um buraco até o fim da Terra, né? Que é, que começou também, Marvel é legal, né? Teve esse gancho, certo? Teve esse gancho lá. Motoqueiro Fantasma, que foi pra África lutar com estigma, né? Aí aqui ele tá todo ensarabutado. Aí aqui tá a Jennifer Waters, né? A mulher Hulk foi assediada, só que ele manda o Me Too nos caras. E aqui, Capitã Marvel aparece, né? Porque, claro, né? Aí aparece e os Celestiais começam a surgir, de novo. Só que dessa vez, né? Aí pronto, isso aqui foi o que o Pantera e o Doutor Estranho descobriram. Só que dessa vez os Celestiais estão caindo duros, né? Estão caindo na Terra duros aí, ó. Certo? E a Capitã impediu que ele caísse por cima de Nova York. Aí eles estão caindo por todo o mundo, né? Aí vão os caras lá, o Thor e o Capitão, aí aparecem os Celestiais. Os Celestiais do Black Metal, né? Que é Trash Metal, Celestial, Black Metal, Celestial e Death... Não, Death Metal é esse aqui. Black Metal... Ah, eu me confundi. É, Black Metal e Death Metal, né? Porque esse aqui é trilho preto. Certo? Então, pronto. Aí acaba o Gibi, Avante e Vingadores. Bicho, assim... A história é boa, né? É aquele negócio que vocês esperam de Gibi de super-herói. Agora, velho... O Gibi tá R$9,90. R$9,90 por cinquenta e poucas páginas. Certo? Você vai comprar quatro histórias disso aqui. Se fechar o arco... Porque o arco normalmente fecha em seis, agora cinco, né? Agora estão fechando o arco em cinco edições. Vai dar mais de R$20,00. Vai dar mais de R$20,00. Se fechar em seis, você paga R$30,00. Não é? Cara, esses duas edições foram que saíram esse mês também. Deadpool tá R$10,90. Homem de Ferro também R$10,90. Cara, que preço impraticável é esse, cara? Que preço impraticável no Gibi é esse? E assim, eu entendo que as coisas aumentaram, né? Eu gastei R$80,00 pra botar R$20,00 de gasolina semana passada. Certo? Aí você pega uma revista, aí encontra um negócio desse aqui. Aí não é pra ficar muito puto. Não é pra ficar puto. Ou seja, as coisas só aumentam. O salário da gente não aumenta. Esses viados lá no Congresso. Esses tabacudos querem botar uma porra de uma reforma que não vai tirar direitos adquiridos. Direitos adquiridos de quem? Direitos adquiridos de quem? Deles, né? Porque da gente, a gente se fudeu já. A gente se fudeu nessa história já. Certo? Esses imbecis lá, fazendo o que querem lá. Querem não ter que reduzir aqui a reforma que vai gerar. Não vai gerar porra nenhuma, rapaz. Não vai gerar nada não. Agora tudo caro. Tu paga R$10,00 num Gibizinho desse. Tem cabimento. Não tem mais cabimento. Não tem. Não tem como comprar um negócio desse todo mês. Vou comprar R$3,00. Vou achar R$30,00. R$30,00 em três histórias que nem se completam. Certo? É fogo, né? É fogo. É mole? É mole, mas sobe. Como dizia o... 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 O Simão, né? José Simão. Bicho, não tem condição. Eu compro Vingadores. Desde a época da Guerra Civil, que eu comecei a comprar revistas. Comprei todas as anteriores em Cebos, da série toda. Poderosos Vingadores. Aí ficou novos Vingadores. Aí depois ficou só Vingadores mesmo, quando veio o filme. E depois foi pra série do Jonathan Hickman. Comprei todas. Mesmo com aquelas merdas de Vingadores IA. Mesmo com Página Branca. Mesmo com um plot que não vai pra canto nenhum. Né? Vou mostrar isso depois aqui. Fazer uma avaliação da fase do Hickman. Certo? Enfim. Aí... Comprei a fase do Mark Waid. Que é legalzinha. Não é tão ruim. Dá pra ler. E tem coisa... O Gary Dunga fazendo um bom trabalho em Fabulosos. Certo? Mas... Agora não dá mais não, bicho. Não dá mais não. Porque... Tá demais. Tá demais. Tá tudo caro, véi. Tá tudo caro. Isso aqui é pra uma classe de... Eu gasto muito com o gibi. Gasto. Mas tu tem que saber quanto vale o teu dinheiro, pô. Tu tem que saber quanto vale o teu dinheiro. Aí bota uma capa dessa aqui. Pra dizer... Ah não. Mas aumentou por causa da capa. Puta que parou. Vou fazer o que com essa capa? Vou enfiar no meu rabo, é? Certo? Vou... 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 Vou mandar... Vou... Vou usar essa capa pra quê? Pra conservar. Conservar o quê, caramba? Conservar o quê? Oxi. Isso tem cabimento não, pô. Isso tem cabimento não. Certo? Então é isso. Não sei se eu vou comprar. Parece que acaba na próxima edição. Né? Aí eu trouxa aqui. O babaca, né? Vai comprar só pra não ter história incompleta. Mas depois disso, gasta 10 conto todo mês. Nisso aqui. No Batman, que parece que também vai aumentar. Já não vou comprar Super Homem mais. Porque o Super Homem tá com essa frescura. Né? Dessa capa cartonada ao menos 10 conto. Ah, ou seja. Tu vai comprar 4 GB e vai achar 40 reais. Puta merda, véi. Puta merda. Dá não, dá não. Dá não. Certo? Desculpem aí os mais sensíveis. Mas é isso que eu penso. Certo? Concordam, discordam. Porque a história não tem o que dizer, né? A história é esse negócio e prio. Né? A história... É o que falamos, por exemplo, flat. Né? Nem fede, nem cheira. Né? Mas é isso. Concordam, discordam. Certo? Digam aí o que acham nos comentários. Conversem. Digo se discordam, se concordam com a minha opinião. Se inscrevam no canal. Apertem o sininho para as notificações. Obrigado a todos e... Saudações. Saudações.